Segundo alguns estudiosos, o livro de Deuteronômio foi composto no formato de um tratado-aliança, Soberano, Vassalo e Tita. E desta forma, o conteúdo de Deuteronômio 1 a 449 funcionaria como um prólogo histórico. Nosso capítulo de hoje, portanto, seria parte da recapitulação histórica que precede as estipulações das condições do tratado-aliança. O capítulo 2 descreve a passagem do povo liderado por Moisés por três regiões diferentes, todas elas dadas por Deus aos descendentes de Esaú e Ló. Edom, aqui mencionada como Seir, ou montanha de Seir, Moabe, aqui representada pela cidade de Ar, e Amon, representada pela cidade de Resbom. Nas três passagens, Deus orienta seu povo a não entrar em conflito, mas tentar passar em paz, pois todas haviam sido concedidas por Deus aos descendentes escolhidos por ele. As duas primeiras passagens são tranquilas, mas quando chegam a Amon, Seum, rei de Resbom, tem seu coração endurecido, como o de Faraó no Egito, e não permite a passagem de Israel. No entanto, Deus já havia avisado a Moisés que lhe havia entregado a Seum nas suas mãos. Deus sempre conhece os nossos caminhos e já previu todas as nossas dificuldades. Ele vai à frente do seu povo quando este segue as suas instruções. Um dos versos mais interessantes deste capítulo é o verso 7, que diz, Pois o Senhor, o seu Deus, os tem abençoado em tudo o que vocês têm feito. Ele cuidou de vocês em sua jornada por este grande deserto. Nestes 40 anos, o Senhor, o seu Deus, tem estado com vocês, e não lhes tem faltado coisa alguma. A frase final, não lhes tem faltado coisa alguma, será muito tempo depois ecoada por Davi no primeiro verso do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Aliás, o verbo em hebraico é o mesmo, o que nos levaria a pensar o verso como O Senhor é o meu pastor, de nada tenho falta. De fato, se o Senhor for o nosso pastor, nenhuma de nossas necessidades faltará. Nenhuma. Na segunda parte do verso 36, quase encerrando o capítulo, lemos, Não houve cidade de muros altos demais para nós. O Senhor, o nosso Deus, entregou-nos tudo. Este verso nos lembra de 40 anos antes, os espias reclamaram, os espias reclamaram muito, dentre outras coisas, de que as cidades eram muito grandes, fortificadas. Como Deus conhecia o caminho, sabia dos perigos e desafios. Ele se colocou bem perto do seu povo para guiá-lo na jornada até a terra prometida. Amigos, sigamos adiante. Obedeçamos e seremos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido amigo, não há obstáculo que impeça a Deus de realizar os seus propósitos através do seu povo. Sabe quando? Quando fazemos exatamente o que Ele nos indica. A obediência nos liberta e nos torna vencedores em Cristo Jesus. Amém. Ótimo dia para você.